Nosso amor pelo Rio Grande, cada vez mais a crescer Cara nova com experiência, pra fazer acontecer A força que a gente quer, a marca do trabalho Agora é pelo Rio Grande, é a Icaro A Icaro, deputado estadual, 15150 A Icaro, deputado estadual, 15150 Nosso amor pelo Rio Grande, é intenso e só aumenta Meu deputado estadual, tem confiança e experiência A Icaro é cara nova, é a marca do trabalho Agora é pelo Rio Grande, é a Icaro A Icaro, deputado estadual, 15150 Quem trabalha pelos municípios, está pronto para o Rio Grande Para deputado estadual, é a Icaro, 15150 A Icaro, deputado estadual, 15150 É a Icaro